Fala pessoal, eu sou o Marcos Fernandes, diretor comercial da Doutor Asfalto. Nós estamos no maior evento de pavimentação e infraestrutura do Brasil, a Paving Expo. A Doutor Asfalto hoje lança aqui na feira a Doutor Racing, a gente vai num segmento aí nas pistas, hoje nós já fizemos alguns cartódromos, a gente trabalha realmente o que o cliente precisa. Como não falar em 2022 de sustentabilidade? A reciclagem no Brasil já não é mais um experimento, e nós trouxemos aqui a máquina onde a gente faz uma base sustentável, reciclando 100% do material fresado. Eu fico assim absurdamente honrada de ter estado num palco desse, de estar num evento, de tamanha grandiosidade, e a gente vê cada vez mais participação feminina. Não é só ser capacitada que você consegue espaços, você precisa de pessoas que abram os caminhos para você também, e a gente precisa ocupar esses espaços. Mulheres devem sim se propor a estar se relacionando, a fazer networking, networking ele é fundamental. Uma estudante de engenharia que for capaz de ir para uma frente de obra, implantar uma rodovia, e daí que ela é mulher. A Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem, a ABDR, ela congrega todos os órgãos rodoviários dos estados do Brasil. A ABDR tem essa preocupação de reposição de mão de obra, concursos públicos, educação de trânsito. Todo esse equipamento que a gente vê de asfalto necessário para a gente poder, o Brasil, crescer em cima de rodovias, é propício para a gente poder abrir novas estradas, duplicações, vicinais. E a infraestrutura é essencial para a gente poder transportar toda a mercadoria do Brasil que é feita em cima de rodas. A gente tem, obviamente, desafios, como todo o país tem, mas qualquer grande empresa não pode tirar o Brasil do caminho. Amanhã eu espero você no estande da Doutora Asfalto e aqui na Peib. Um abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!